Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade, venha, venha, venha! Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construção, caminhando e cantando, seguindo a canção, venha, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, venha, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, pelos campos a fundo, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor, seu mais forte refrão, e acreditam, há flores, vencendo o canhão, venha, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartais, nos quartais, nos quartais, nos ensinam, uma antiga missão, de morrer pela pátria, e viver sem razão, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando, e seguindo a canção, aprendendo e ensinando, uma nova lição, somos todos iguais, pra assustar ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando, e seguindo a canção, aprendendo e ensinando, uma nova lição, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Amém. Aplausos Aplausos